Ai que saudade de você! Tchau! Pra pagar a minha sina, que eu não acho que o meu é pra você. Não serve em mim, se um dia um beijo for e parti, a porta da tua casa te deram um beijo e parti. Fui um novo beijo, era um novo beijo, mas tem grande beijo, mas tem salva de você. Se um dia você lembra, escreva a carta da rua, bote logo no correio, mas fiz dizendo assim. Acho lindo de ver, eu trabalho a desejo, te mando um monte de beijo, ai que salva de você em mim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu via viajar você caia no choro. Eu choro pela estrada, mas o que eu posso fazer, trabalhar em mim, eu sei o que eu posso entender você. Que é pra matar o desejo, mas tem grande beijo, ai que salva de você. Mas tem grande beijo, quer matar o desejo, te mando um monte de beijo, ai que salva de você. Eu choro pela estrada, mas o que eu posso fazer, trabalhar em mim, eu sei o que eu posso entender você. Música Música Legenda por Sônia Ruberti